Bem-vindos a Dutra Máquinas. A Dutra Máquinas é uma empresa atuante no comércio de equipamentos, máquinas e ferramentas, fundada em 1982. Inaugurada a sua primeira loja no bairro Parque Novo Mundo, na cidade de São Paulo. A sua matriz continua no mesmo endereço, porém com uma edificação ampliada e um número de colaboradores muito maior. Não demorou muito para a empresa se consolidar no mercado. E ao longo dessa trajetória de sucesso, outras lojas foram agregadas à empresa, totalizando hoje cinco. Duas em São Paulo Capital, Atibaia, Guarulhos, Mogi das Cruzes, além de um centro de distribuição. As lojas da Dutra Máquinas são montadas no estilo home center. São amplas, bem iluminadas, com exposição de produtos adequada e logística moderna, além de um estacionamento pró. Esta é a loja da Vila Guilherme, localizada próxima a ponte da Vila Guilherme, na capital paulista, em ponto nobre da marginal do Tietê. A Dutra Máquinas comercializa mais de 30 mil produtos das melhores e mais consolidadas marcas que sempre buscam trazer para o mercado inovações e alta tecnologia na fabricação dos seus produtos. Conta com uma equipe de vendedores altamente qualificada. Investe muito no treinamento e no plano de carreira de seus funcionários, o que reflete diretamente no excelente atendimento oferecido a todos os seus clientes. Além das lojas físicas, a Dutra Máquinas possui venda pela internet. Tudo o que você encontra nas lojas com a facilidade e a comodidade de comprar sem sair da sua casa ou empresa. A logística da empresa é um dos seus pontos fortes. Compromisso e agilidade nas entregas são seus diferenciais. Possui frota própria para entregas em São Paulo e Grande São Paulo e conta com parcerias de transportadoras para fazer entrega em qualquer parte do Brasil. A Dutra Máquinas comercializa produtos para diversos setores. Automotivo, casa e jardim, construção, metal mecânica, limpeza, manutenção e montagem, movimentação de materiais. Atende desde o robista, consumidor final, profissionais de diversas categorias. Marcineiros, serralheiros, mecânicos, engenheiros, técnicos e até grandes indústrias e multinacionais. A Dutra Máquinas é um dos principais revendedores das marcas. Black & Decker, Bosch, DeWalt, Kacher, Makita, Norton, Paletrans, Schultz, Starrett, Stihl, Tramontina, Wunder e muitas outras. Vamos assistir agora uma breve exposição da importância da Dutra Máquinas dita pelos seus próprios fornecedores. Para nós da Stanley Black & Decker começarmos a falar de Dutra Máquinas, nós temos que falar um pouco de história. São duas empresas que há mais de 30 anos vêm crescendo juntas, num espírito de parceria muito forte. Toda a nossa equipe tem o prazer, tem muito prazer de trabalhar com a Dutra. A Dutra é uma empresa que olha os negócios de modo vanguardista, sempre olhando para frente. É uma satisfação especial de ver a Dutra Máquinas crescer, progredir e os negócios entre ambas as empresas têm sido muito sadios como sempre. Nós da Wunder gostaríamos de agradecer a Dutra Máquinas pela parceria ao longo destes anos, pela inovação da Dutra no mercado de vendas de máquinas e ferramentas, pela inovação respeito ao consumidor, sendo a primeira empresa a criar um departamento de atendimento ao consumidor, com foco em assistência técnica e pós-vendas. Nós da Wunder temos muito orgulho de fazer parte desta história de sucesso e crescimento da Dutra Máquinas. Parabéns, Dutra Máquinas! É por isso tudo que a Dutra Máquinas é um dos maiores distribuidores de equipamentos, máquinas e ferramentas do Brasil e pode ostentar com orgulho o slogan. Dutra Máquinas, a marca das melhores marcas.